Nota Games de volta e galera vamos continuar com o nosso Rumão Estrelato, não, não desisti da série Desculpem por ter ficado uns dias 100 aí manos, sem postar porque eu tava meio mal aí da saúde e de tempo também Então manos, vamos voltar com a nossa querida série com o Santos Vamos ver como é que tá a classificação A gente tava conseguindo buscar aí o Atlético Mineiro né Vamos ver como é que tá, olha aí ó A gente tá a 12 pontos do Atlético Mineiro, dá pra buscar É só a gente ganhar, ganhar e o Atlético perder, perder Então dá pra buscar sim, então vamos tentar velho Não tem nada como o gosto da vitória, vamos garantir essa É isso aí velho, vamos que vamos Mas é contra o São Paulo, é clássico E vamos com tudo gurusado Vamos pro jogo então, Santos e São Paulo E começa o jogo e meu amigo A gente tem que ganhar e o São Paulo perder e o Atlético Mineiro também perder né velho Vamos Marlão, vamos que a gente tá fulminante Vamos, 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 vamos Gol do Santos Jogada muito bem trabalhada Que isso, olha esse tic tac nervoso Bimba Olha aí velho, vai defender como cara Vai defender como, não tem como velho 1x0 o Santos Vai Marlão, Marlão com a bola Vai Marlão, vai bater daí mesmo Nossa, com desvio e tudo Voltou, voltou pra ele Nossa senhora, foi Gol Cara Bugou o jogo velho A torcida, olha isso Cara, bugou velho Nem o jogo entendeu velho Nem o jogo entendeu esse bate e rebate Bugou cara A torcida ficou sem saber o que fazer mano A torcida ficou Ai Sabe Como assim mano Não sei cara Só que deu certo Marlão beijou o estudo mais uma vez Tá lá 2x0 É nóis E vamos buscar a artilharia também né cara Ser o artilheiro do campeonato É o que a gente quer São Paulo chegou Chegando velho Nem vi mano Ah, que isso velho A Zaguinha também dormiu né velho Ali ó Os caras vieram tudo pra cima Olha pra quem Tudo pra cima mano Nossa Todo mundo fez coisa errada Todo mundo Aê Lançou Vamos Marlão Vai Não seja fominha Passou Ah, mas também o cara me ferra a vida né cara Dei a bola pra ele E o cara parou mano Eu dei o gol pra ele mano Ih rapaz Tomamos um segundo Aí é pra nos foiar Eu ia falar palavrão Mas não vou falar palavrão não É pra nos ferrar cara Ah mano O jogo ganho velho Ganho, ganho, ganho o jogo Os caras vão lá e me entregam a paçoca velho Bolão Vamos Marlão Vamos Marlão Arranca Arranca que dá Vai Ups cara Não vai dar mano Não vai dar Nosso jogador tá muito cansado velho Tá muito cansado Ele não vai conseguir A gente vai até sair do jogo Tô vendo Não, não saímos ainda Toca pra área então Vamos Marlão Ai, cadê os jogadores velho Cadê os jogadores mano Vamos, vamos time Cara, o jogo tava ganho pra gente cara Toca Ah, foi na bola cara Meu Deus cara Ah mano Que raiva que dá cara Só não vamos tomar virada né Só não vamos tomar virada time Pelo amor de Deus Aí, só lançar então Ai, caramba Vamos time Vamos time Vamos time Ah, não tocou velho Ai, mas o Marlão tá muito cansado Mas recuperou Ai, pega, 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 pega Não cara, pega essa bola Pelo amor de Deus Pega essa bola Pega essa bola, toca Vai, 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 vai Não Ai, caramba Mano, o jogo tava ganho Mano, o jogo tava ganho Gurizada Tava ganho Dois gols de rateada do time Mano Ai, maninhos E o Cueva foi o craque da partida ainda Pelo amor de Deus De tanto que eu carreguei o time nas costas Atlético Mineiro agora ganhou Óbvio, né Perdeu Oh, bom Bom Mas o Inter e o São Paulo O São Paulo empatou e o Inter ganhou Mas tá bom Atlético Mineiro que não pode ficar disparando Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Não foi do mal Não foi o pior também Vamos tentar ver as chuteiras Que entrou uma atualização nova agora E pode ter novas chuteiras aí, mano Então vamos tentar trocar a nossa chuteira Nossa chuteira É a aparência, eu acho, né Estilo do uniforme Vamos passar a chuteira Cadê a chuteira? É a primeira opção Uhum Não sei se entrou chuteira nova, não Mas falaram que tinha entrado Ah, acho que entrou umas Anaik aqui sim, hein Acho que não tinha essas Anaik, não Aí, cara, entrou uma chuteirinha da hora A tiempa, ó Acho que eu vou usar aquela tiempa ali Ah, eu quero que vocês comentem Qual chuteira vocês querem que eu utilize Por enquanto Eu vou trocar por uma aqui E aí vocês vão comentar Se vocês querem que eu continue Pela qual eu troquei Ou se vocês querem que eu troque por alguma outra Comentem bastante aqui, beleza? Por enquanto eu vou colocar A branquinha ali A Nike Tiempa Cadê? Não, pode ser isso aqui, ó Phantoms Pode ser isso aqui Por enquanto eu vou jogar isso aqui, ó Nike Phantoms SN Por enquanto eu vou jogar com essa Vocês podem comentar depois aí Qual a gente pode jogar Trocar depois, né Então podem comentar bastante aí, galera E comemoração Eu vou trocar essa daqui Botar outra aqui Que essa aqui a gente já enjoou Vai essa aqui Vou colocar essa daqui A 76 E a outra eu vou botar essa daqui Deixa eu ver Essa daqui Com o bracinho cruzado Aí sei Boa Vamos que vamos Vamos que vamos Contra o Paraná, mano Agora é pra ganhar, né, mano? Pô Paraná acho que é o Lanterna do campeonato Então Bora pro jogo E vamos ganhar essa bagaça Começa o jogo Então Vamos que vamos Peixe Vamos peixe Vamos peixe Ai, ai, ai Tentei dar um corte Não deu certo Cara, é ganhar Ganhar ou ganhar Não vamos Ratear essa Já gasta Já gasta Nem sei o que é isso Vamos Olha lá, Marlão Já lança, cara Tu não é fominha Volta aqui pra nós Bora Bolão, Marlão Que isso, hein Jogando muito Jogando do fino Do fino Voltou Ai, ai, ai Arrisquei Mas não deu Nada certo Vamos Ô, Marlão Meu Deus O goleiro defendeu, cara Que isso, maluco Ia ser um golaço Marlão Defendeu o goleiro Mas beleza Marlão Vamos brilhar, cara Vamos brilhar Vamos brilhar Volta pro Marlão Isso aí Vamos, cara É a gente que vai fazer gol Essa bagaça Vamos Gol Marlão É o maluco Cara, nem acredito nesse gol, velho Olha isso, mano Que perfeição, cara Que perfeição Olha isso, mano Que isso, maluco Respeito Respeito, moço Respeito, moço Malu Olha lá o contra-ataque Vamos Fazer a tabelinha Bolão, velho Bolão Não tava impedindo, não Olha lá, Marlão Ah, errou o tempo, velho Vamos, vamos Voltou Voltou, voltou Não voltou, não Voltou sim, rapaz Não voltou Caralho, velho Vamos, caralho Nossa Colocadinha Arrasteiro, mano Ah, vai dar não Vamos que vamos Já bota para essa bola Já bota para essa bola Vamos cabecear essa bola Ai, ai, ai Que bolão Foi na bola Foi na bola Ah, não, Marlão Vai, Marlão Tocou essa bola Tá bom 1x0 Gol nosso Tá perfeito, cara Pra que melhor Pra que melhor É isso que eu digo Pra que Tamo bem, velho Tamo bem, tamo bem Tamo bem Tem problema, não Vamos para a última partida Desse vídeo agora E vamos torcer Para que o Atlético Mineiro Tenha perdido mais uma E o Atlético Mineiro Empatou Já tá bom, cara Perderam dois pontos Deixaram de ganhar dois pontos Tamo lá, velho Tamo lá Tamo chegando Tamo chegando neles Olha aí Tamo a nove pontos Isso, oito, nove Nove pontos De diferença E já alcançamos a segunda colocação Novamente Então Tamo bem, cara Tamo bem Vai dar, cara Vai dar Para ser campeão ainda E somos os Os artilheiros Não, somos o artilheiro Do campeonato, eu acho Ih, rapaz Santos e Inter A última vez eu não gostei não, hein Última vez Fomos mal Aí, ó Artilheiro Ah, o Alisson Tá com doze gols também Mas vamos que vamos Não vamos se mexar E vamos ganhar Vamos que vamos É na Vila Belmiro, cara Não vamos deixar os caras Ganharem aqui na gente, hein, mano É ganhar ou ganhar essa partida Ainda mais que estão colados na gente Já lança Já lança Já lança Foi Foi No tic-tac é nervoso Aqui, maninho Ah, demorou Para tocar para a gente, velho Mas vai dar Pélalti Ah, não Não foi, não Não foi nada, seu juiz Não foi Beleza Parece Não vai incomodar O goleiro Até o final da partida Tentou o passe Será que alguém chega? Talessandro Tentou a bola enfiada Olha ali Funete Gol Que bosta, mano Ai, que carai Ah, maninho Nossa Vamos perder mais uma para eles Aí não, né Amar Lão Defendeu o goleiro Ih, entregou a Marcelo Lomba Gol Perdeu Perdeu, meu amigo É Perdeu a bolinha Que que é isso, papai Entregou a bola Ai, 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 ai Aí, ciaco A gente gosta sim, mano A gente gosta sim Volta aqui Marlão Vai, Marlão, com a bola Vai ser fominha Não vai Não deu para passar Deu sim Vamos, vamos que dá Vamos que dá Marlão com a bola Vamos que dá, Marlão Tocou para o cara Volta, volta Volta que dá Ah, chutei muito mal, velho Não era para ter chutado daquele jeito, não Ih, rapaz Olha o Nico Lopes Vai, sai, goleirão Ah, não Ah, eles botaram na roda Perdemos, cara Mas está bom, velho Ganhamos uma Empatamos outras E perdemos outra Mas estamos bem, velho Estamos bem O Inter pelo menos Vai passar da gente Mas pelo menos O Atlético Mineiro Está dando umas perdidas Empatou agora Está de boa Aí o Inter passou Mas sente e busca eles Na próxima, beleza? Galera, o vídeo vai ficando por aqui Comentem abaixo Aí o que vocês querem Qual chuteira vocês querem que eu coloque E também não se esqueçam IGS Canoas Está vendo no FIFA Péssimo Preços absurdos E com muita qualidade Então IGS Canoas Link na descrição aqui Com o WhatsApp Facebook e Instagram Não se esqueçam também De deixar o like no vídeo Vamos tentar bater 500 likes Estou voltando O Fumão Estrelado Espero que vocês gostem E continuem acompanhando Beleza? Em breve aí também Vai ter mais vídeos insanos De FIFA também Modo carreira Na Liga Italiana Com a Lazio Beleza, galerinha? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Falou, abraço e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus